Brisa do mar, confidente do meu coração Me sinto capaz de uma nova paixão Que também passarás, como outras na meia do cais Jura as promessas, com sonhos, mas de onde andará? Pra ser feliz, não amar além, amar também é sempre bom Viver a vida atento ao que diz no fundo do peito do seu coração E saber entender os segredos que ele ensinava Que a vida atento ao que diz no fundo do seu coração Pra ser feliz não há um além Não há também um sempre bom Viver a vida atento ao que diz No fundo do peito, no seu coração E saber entender Os segredos que Ele ensinar Mensagem sutil Como a brisa do mar Lá, lá, lá 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 Lá, 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 lá